Aqui está o esmalte, tá gente? É a cola branca misturada com isso daqui, tá? Você mistura bem com algum misturador e tal. Depois com o pincel de guache, né? Ou o pincel que você tiver, você passa na unha. Essa cola branca que eu comprei, ela é PVA diluída em água. E ela é considerada não tóxica e biodegradável, né? Então, assim, se você pegar a cola branca e molhar ela na água, você faz alguma colagem, né? E se molhar na água, aquilo se desfaz. O PVA vai embora, né? Por que eu digo que é considerado o PVA biodegradável? É considerado biodegradável porque ele foi criado logo no começo do século XX. Então, faz muito tempo, né, gente? Aquela ideia de biodegradável lá naquele tempo. O que é biodegradável nos últimos tempos, onde tanta pesquisa tem sido feita no mundo, né? E tanta... Através da internet, as trocas de informações e as atualizações de conhecimentos estão cada vez maiores da ciência. Acelerou, né? A ciência acelerou no seu desenvolvimento. Então, eu suponho que pesquisas mais recentes venham a questionar se o PVA realmente é biodegradável e não tóxico, né? Mas, enfim, ele ainda tem essa consideração, ele é considerado dessa maneira, né? Pela... Enfim, pela fiscalização do governo e no mundo, né? E quando você procura sobre definição de PVA, ele é aí... Mesmo em artigos da Cielo, né? A Cielo, ela publica vários artigos científicos, entre eles de química, né? Engenharia, etc. Que fala que o PVA, ele é um material sintético, um polímero sintético e biodegradável. Não tóxico, né? Inclusive, alguns chilenos usaram o PVA para poder desenvolver uma sacola biodegradável que ela se dissolve em água, né? E, enfim... Não é um esmalte natural, porque está usando o PVA, tá? Mas, vamos dizer assim, que é um dos esmaltes menos tóxicos que você vai desenvolver? No caso, eu usei um condimento comestível, que é o açafrão em pó. O que é interessante nesse tipo de esmalte? Se você tem pó de açafrão, pó de meterrapa, pó de urucum, né? Que é a cúrcuma, ou então... é... o colorau, né? Você pode fazer várias cores do seu esmalte, né? O cacau, né? Então, assim... Não é natural. Eu tentei fazer uma versão natural usando azeite, usando argila, água e os condimentos. Não deu certo. Não deu certo. Esse aqui, né? Ele sai na água. Então, se a pessoa for manusear a água, ou estiver na chuva, isso aqui vai embora, né? Mas, se não tiver isso, né? É... Então... Vamos dizer assim que isso aqui dura um evento, vai? A pessoa quer ir num evento, quer pintar as unhas, Uma coisa vegana, biodegradável, barata... Uma possibilidade que dá pra fazer, também, é fazer uma cola caseira. Tem uma receita que é a base de água, farinha de trigo branca e vinagre. Porque com essa receita é muito simples de fazer. Eu não fiz em casa, porque eu não fiz em casa, porque eu não tenho fogão, eu sou uma vegana crudívora, eu só consumo vegetais crus, então eu não tenho fogão desde 2017. E nós estamos agora em 18... Esse vídeo está sendo feito em 2019, né? Mas eu vou tentar fazer essa cola. Eu acho que uso, assim, tipo... Duas colheres de farinha de trigo branca, vinagre... Bem pouquinha coisa mesmo, né? É interessante, né? Usar uma cola assim, porque aí, realmente, vamos dizer, vai ficar natural, tá? Não tão natural, porque farinha de trigo branca é um produto industrializado. Mas vamos dizer que vai ficar menos... Tóxico. Apesar que o PVA, ele é considerado não tóxico. Mas eu prefiro mais a farinha de trigo branca do que o PVA, se eu puder escolher, né? Então, o que você pode fazer é faça a sua cola branca, pega lá o açafrão, colorau, sei lá, salsinha em pó, beterraba em pó, cacau, né? E aí, você faz o seu esmalte, tá? Um esmalte como esse não vai durar de um dia para o outro, né? Lembrando que o esmalte comum, que dura bastante, né? Ele é tóxico. Ele não é igual a cola branca, não. Ele é tóxico. E as pessoas ficam manuseando comida, preparando o seu alimento, né? Com aquilo lá. Então, é muito problemático. Sem falar que também, né? As unhas são porosas. Tudo que está aqui na nossa unha, não tem uma fronteira ali no nível microscópico, não existe uma fronteira, né? Fechada. Então, a substância que está aqui, seja a ar, oxigênio, o que for, ela entra e sai. E é a mesma coisa aqui com a cola branca ou com o esmalte comum, que tem muitas toxinas, né? Inclusive, algumas são mutagênicas, cancerígenas, né? Então, eu estou compartilhando essa possibilidade aqui de estar fazendo um esmalte vegano barato, com várias cores, usando cola branca, né? Lembra, novamente, que o PVA, ele é considerado não tóxico e biodegradável, né? E que vocês ainda podem fazer uma versão usando a cola à base de farinha de trigo branca. Desenvolvendo essa cola e, então, fazendo a mistura com o açafrão ou o condimento que você tiver, né? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês veem que é uma coisa muito sutil, né? Mas é isso aí, para dar uma corzinha, gente. Tá? Beijo.